É... Oi... Casado... Eu não vou fazer... Ah, tô só de swap, né, véi? Ah, foi mal, cara... Eu não sei... Tô esquecendo... Nossa, acertei! Cara... Ó, eu mori pra granada... Delanteira horrível... Quitou, ele quitou... O cara quitou... Nossa, tem dois aí no meio... Atrás, Lucas... Ah, mano... Até peidei, véi... Eu não consigo, véi... Nossa... Ai, cara... Meu ovo tá doendo até agora... Eu nunca acerto a faquinha, velho... Sempre ela gruda... Nas caixas... Cara, eu mandei a faquinha muito certinho, véi... O cara tá aqui comigo, velho... Tá mentindo... Ah, mano, como assim? Ó, o cara morreu também... Eu matei, mas... É... É... Podia ter sido antes... Tá ali, dash? Tá ali, dash? Oh, boy... Tá aí mesmo... Tá aí mesmo... Tá aí, mano... Eu sei que é a red... É a red... É a red... É a red... Para de falar que tem... Tô ouvindo? Ah... Eu vi! Os cara ficava bravos mano... O que que acontece? O cara faz lá pra cima né? Tá, vai pro meu Desiste Não tenho um ainda O último tá de gosto Ele falou que existiu Ele existiu Só lembrei daquela cena lá Aquela cena lá Tá ligado, né? Aquela cena lá Tá de macro, mano Tá de macro, mano Macro é um negócio que O cara atira e bate Só na cabeça e no peixe Beleza, isso é um hack, né? Não, explicação Não A mira só acerta na cabeça e no peixe Caraca A mira do cara já bem grudada Na cabeça já Macro, mas não é hack mesmo Fala, manito Manito Isso aí, mano Putz, mano Você vai vir um caralho até esquerda Esse pai, hein? Sai daí, só Isso, isso Vai pra ali, vai pra ali Isso, fica por aí Assim Lá Nossa Eu acho que vai vir pelas costas Assim, Dash Vai pra direita, tá ligado? Vai, mano Tá ligado Tá ligado Tá ligado Se ligado na direita Se ligado na direita É, por aí Assim Claro Relaxa, relaxa Gostoso Nossa Nossa Meu Deus Que que foi isso Meu Deus Meu Deus Seu aí Mano Mano, sente a pressão aí Verdadeira Sente a pressão Nenê Ai, meu Deus Tem outro na direita pra derrotar Isso aí, vem Aí, ó Uh, colátero Não foi colátero Não foi colátero Não, foi colátero Não pega colátero nesse jogo, cara Isso Tá lá, ó Tem mais um Olha esse moleque, viado Calma, Dash Não vai pra ir não Não vai pra mim Mano, passou um triple colátero Ah, não Cê é louco Nossa, mentira Vamos ver se ele passou Ah, não acredito 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 Toma, toma 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 Mano, como assim Perdeu ainda Agora que eu vi, mano Ah, você ganhou Você ganhou Ok, desamou Toma Toma Ok, obrigado Como assim Bom dia Parece que eu escutei o barulho de alguém entrando Então Vamos lá O cara não responde nosso bom dia Desumilde Bom dia Né Agora não adianta Agora é de noite O cara tacou fogo em mim Oi Oi E aí Casada Não Caramba Desconcentrei Ele mesmo Eu só queria fazer alguma coisa Eu queria matar Ah Boa Boa geladeira Ai, assim eu tremo O cara tava O cara tava Tava deitado Vocês passaram por aí Não mais Você vai de que O cara tá safe Atraso, atraso Merde Todos meus tiros Vou estimar aqui O cara é rápido Muito rápido O cara tá roxando com Geladeira Oh, roxando com o sniper Geladeira é embaçada demais Diferenciada Ah, velho Tão roxando já Ninguém vai me ver aqui não Não, não me ver aqui não Não, não me ver aqui não Não me ver aqui não Não me ver aqui não Não, não me ver aqui não É Por que eu tô olhando? Por que eu tô olhando? Os caras estão no desespero aqui Os caras estão no desespero aqui Ah O coreano é muito bom, mano Meu pai não tem cachorro, né Mais de que coreano, né Não tem nenhum da rama Esse cara botar a cara de novo Ele é muito bobo Ah, não Ah, não Tinha dois carinhas Me mirando Ai, ai, Paulo Sai daí, sai daí Cadê o fogo? Tá aí na esquerda, Paulo Tinha dois Tinha dois Tinha dois Tinha dois Vai subir É, tá aí mesmo Nossa CJ Ah, que isso? Ah, que isso? Realmente bom Nossa, o cara me matou só porque eu explodi a bomba, senão dava tempo de eu ter matado ele. Boa pandemia. Mal de vitamina. Ah, não. Que graças a Deus. O teste não entendeu nada ali depois. Pô, achei que ia dar um tiro no c... só pra aproveitar o buraco. Beleza. Deus, Deus.